Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos deixar aqui outra dica aí que chegou pelo e-mail também não me lembro o nome do seguidor do canal ele disse que não está conseguindo criar uma preview em Python então ele pediu aí uma ideia de como começar a criar uma preview então eu vou deixar aqui esta dica e peço a você que se você ainda não é inscrito no canal que se inscreva e também divulga aí o canal divulga aí os nossos vídeos para alcançar mais gente como este seguidor aí que me pediu esta dica aí, tá? então como sempre vamos aqui from take inter import vou pôr aqui tudo e também from take inter import ttk desta forma então a gente está importando aqui as nossas biblioteca, tá? então que que eu vou pôr aqui de cara como sempre root é igual a tk e aqui embaixo eu já vou fechar aqui a nossa rotina do loop tá? então root ponto main loop desta forma então a gente vai aqui colocar aqui os nossos componentes por exemplo aí a dúvida é da preview então a gente já vai começar aqui com a preview primeiro eu vou colocar um título aqui para ficar bacana então root ponto title é igual entre parênteses e aspas duplas vou colocar aqui por exemplo dica como criar uma tri view no python ou em python fica bacana em python vamos colocar aqui dois pontos por exemplo t quinta desta forma então opa isso então vamos lá vamos começar então o que que eu quero trivio não é isso é igual a ttk ponto trivio aonde eu quero essa trivio não é no meu root o root aqui ele está como nosso formulário principal tá? ele aqui a variável está armazenando aqui o nosso formulário se eu colocasse aqui formulário ou forma ou o que queira eu tinha que passar ele aqui no parâmetro tá? então vamos aqui fazer o pack trivio ponto pack desta forma bacana perfeito aí então vou copiar aqui trivio que eu vou precisar um pouco aqui então vou colocar aqui trivio ponto insert insert o que? abro parênteses vou colocar aspas simples vírgula aspas simples vírgula aspas simples e fecho meu parênteses então eu não quero nada aqui aqui eu quero zero aqui eu vou querer o que? o nome do meu item então vou colocar aqui pode ser item 1 pra vocês entenderem qual é o texto que eu quero desse item vírgula text vamos colocar aqui primeiro item desta forma então já temos aí eu vou colocar aqui item 1 pra gente ficar sabendo qual é o item então vou pôr aqui ctrl v vou salvar vou rodar e deu um erro aqui dizendo que tá tá beleza isso acontece também viajei que simplesmente o t aqui no main root aqui que é o formulário aqui ele é maiúsculo então tem essas regalias aí o python tá então já temos aqui a nossa preview pode observar aqui então vou fechar fechar então tá bacana perfeito aí então o que a gente fez aqui a gente criou o formulário a gente fez o pack do 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 triville triville insert o que que eu quero inserir dentro do meu triville na coluna um eu não quero nada dois nada ou seja aqui o valor de zero é o mesmo na terceira coluna eu quero que me dê o item um e qual é o texto que eu quero aqui primeiro item que é o que a gente colocou aqui tá então tá que bacana aqui então vou fechar aqui vamos continuar aqui eu vou colocar uma largura no meu formular então eu vou colocar aqui posso colocar em cima aqui depois aqui eu vou colocar root ponto geometry entre parênteses aspas duplas vou colocar aqui eu vou pôr uns 500 vezes 200 tá bom salvando executando observe que já temos aqui o nosso formulário aqui eu vou colocar aqui mais alto então vamos aqui pra 400 então ficou desta forma tá legal então já temos aqui o nosso primeiro item então vou fechar aqui vamos continuar aqui eu vou fazer aqui ó ctrl c c v c c c c c v então aqui vai ser a 0 a trivil começa pelo 0 1 2 3 que são a linha que eu quero então aqui vai ser na linha 0 linha 2 linha 3 linha ou seja linha 1 2 3 vamos pôr mais 1 aqui pra ficar 4 aqui então bacana aqui vou dar um espaço aqui então aqui é a 1 a 2 item 2 item 3 item 4 e item 5 aqui também a gente tem que mudar aqui então aqui item 2 aqui item 3 item 4 item 5 então vou executar então observe aqui que a gente já temos aqui 5 itens aqui 1 2 3 4 5 mudando aqui então esse aqui é o primeiro item segundo item terceiro quarto e o quinto desta forma tá perfeito e temos aí então primeiro segundo terceiro quarto e quinto item vamos aqui fechar nossa tri viu porque a gente criou ela aqui apenas então a gente tem que fechar ela aqui como que faz isso então eu vou simplesmente vir aqui embaixo no último aqui aqui é o meu item 5 só que eu não quero que ela passe daqui então até que tem o número 4 aqui eu só coloco aqui and desta forma tá então aqui a gente está fechando ela vou salvar ok então já está tudo aqui então ela não passa disso aqui outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui é mudando o tamanho dela aqui ó por exemplo a altura aqui vou fazer isso aqui ó tem essa propriedade aqui tri view ponto config que é a configuração dela então o que que eu quero para ela então eu posso definir aqui o nome dela a altura dela então eu vou mexer com a altura então eu vou colocar aqui o raio dela vamos pôr aqui raio vai ser igual vamos pôr aí uns 20 para ver como que fica vou salvar ok opa esqueci de fechar o parênteses novamente ok observe que ela ficou bem alta aqui então vamos mudar aqui 20 tá muito vamos colocar a metade 10 ok isso menos 8 para ela ficar bem justa aqui com os itens pode vir menos 5 ok ficou legal aqui então tá perfeito aqui vou vou fechar outra coisa que eu vou passar aqui para vocês aqui tem uma propriedade que a gente pode colocar um ícone aqui também deixa eu já passar isso aqui para vocês por exemplo vou colocar colocar aqui um sub item uma vamos colocar aqui uma um ícone aqui tá então como fazer isso aí vou vim aqui tem a propriedade aqui logo tá vai ser a nossa variável então foto desta forma image que é a imagem abro parênteses então eu vou aqui passar o caminho aonde tá a minha imagem que é igual vou pôr aqui entre aspas vou colocar aqui o nome da minha imagem é inscreva trivil desta forma ponto gif que é a extensão dela tá fecho aspas duplas parênteses ponto sample então subsample desta forma vou passar aqui a altura e a largura que eu quero dela então eu creio que esta medida aqui vai ser legal aí e vou dizer que trivil ponto insert aonde que eu quero inserir ela então abro parênteses entre aspas simples eu vou colocar então eu posso copiar aqui eu quero colocá-la aqui no item 1 que é o primeiro item nosso então vou copiar aqui ctrl c e ctrl v então é simplesmente isso aí aqui no texto eu vou pôr o texto que eu quero então aqui continua o item 1 que é aqui tá então ele vai pôr aqui no end que eu quero end no final dele o nome que eu quero do título dele aqui vai ser o que vou pôr python desta forma e o texto também eu quero python e agora eu vou passar o que pra ele aqui o que que eu tenho que passar pra ele aqui o que que tá armazenando a nossa imagem ou seja o nosso ícone né imagem mesmo não é o nosso foto image a gente não declarou aqui logo é igual o que então eu simplesmente vou vir aqui e passar ele aqui vírgula image é igual simplesmente isso vou dar um espaço aqui então vou salvar roda deu um erro aqui deixa eu ver qual ok ah tá aqui cadê tá tá inscreva ah tá inscreva não inscreva coloquei o c no lugar do v salvando novamente opa trivil é assim mesmo cadê trivil tri aqui também o importante é saber é resolver esses problemas aí tá pessoal é bom que dá isso aí que vocês ficam por dentro também então aqui eu esqueci ou seja eu digitei o c no lugar de v então deu erro e aqui esqueci de um e então dá erro aí o python é bem rígido nisso aí opa outra aqui image aqui só porque eu também coloquei aqui i maiúsculo de imagem e é i i minúsculo então tá bacana aí vou aqui salvar roda pronto já tá aqui então deixa beleza então se eu clicar aqui tem o sub item aqui com a nossa imagem aqui inscreva-se tá então eu vou ficando por aqui então ficou aí essa dica aí pra vocês tá bem aqui ficou pequena agora por causa da nossa imagem né a gente expande aqui então a preview aqui tinha ficado pequena aqui então eu peço vocês aí que se inscreva essa aí foi mais a dica de hoje um abraço e até o próximo vídeo tchau